Em outubro de 2017, Renata e Geraldo fizeram um encontro para casais, isso para renovar a fé em Cristo. E Renata, ela sentia muito forte no seu coração o desejo de ser mãe. Ela pediu com todo carinho para Deus. Foi então que em fevereiro de 2018, ela descobriu a gravidez de Nicolas Gabriel. Este é um relato de fé que vou contar para você a partir de agora. Na primeira ultrassonografia, a médica perguntou ao casal se eles eram devotos de Nossa Senhora Aparecida. Porque a data prevista para o parto de Nicolas Gabriel era exatamente dia 12 de outubro. Dia da Rainha e Padroeira do Brasil. Dessa forma, a família estava se sentindo já abençoada. Sempre com muito carinho pela mãe de Deus e Nossa. A gravidez da Renata à espera por Nicolas Gabriel seguia tranquilamente. Mas Renata sentiu no seu coração o desejo de fazer uma outra ultrassonografia. Foi então que, ao fazer o exame, ela descobriu que Nicolas Gabriel não teria chances de sobrevivência, justamente pois não estava recebendo os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Essa notícia abalou o coração de todos da família. Renata seguia com seis meses de gestação, mas também com a certeza de que a mãe nunca abandona o pedido de um filho tão amado. Ao descobrir essa terrível notícia, Renata foi hospitalizada às pressas e transferida para Passos, Minas Gerais. Ficou internada por algum período e depois, no dia 20 de agosto, Nicolas Gabriel nasceu, pesando apenas um quilo e medindo 30 centímetros. E logo que nasceu, ele foi transferido para a UTI, onde permaneceu e teve dias bons e dias ruins. E a certeza, uma certeza estava no coração de todos os familiares. Nossa Senhora estava cuidando dele e de toda a família. Em uma noite, em oração, Renata sentiu uma paz indescritível. Foi então que Nicolas Gabriel recebeu alta da UTI, porém, ainda no hospital, Renata fez questão de colocar sobre suas mãos um terço, simbolizando que Nossa Senhora tinha ainda mais permissão de cuidar com todo amor, com todo zelo e carinho desse seu filho tão esperado e tão amado. Passados 45 dias, Nicolas Gabriel teve alta hospitalar e ele pesava ainda somente um quilo e 45 gramas. Mas pôde voltar para casa e conviver com seus familiares, criando vida, ganhando a oportunidade de crescer saudável e feliz no seio familiar. Hoje, com dois anos e seis meses, Nicolas cresce com muita alegria, saudável no seio de sua família. E quem partilhou conosco essa belíssima história de fé foram seus padrinhos, o Fábio e a Fernanda, que são muito agradecidos a Deus e a intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Legenda Adriana Zanotto